Ha 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 ha, boi agora eu te peguei, agora só falta pegar os outros boi, só falta pegar os outros pra mim ficar com todos os boi Agora boi da cara preta, eu já te peguei, eu já peguei seu irmão, boi do corpo roxo, agora você não vai tentar me impedir de pegar seus outros irmãos Olá galerinha do YouTube, gente esse é um vídeo especial aqui do canal da Duda, hoje eu e meus irmãozinhos, todos os bois aqui do canal Tá vindo, mandar um abraço pra vocês e desejar uma ótima final de semana, né gente? Se você chegou no nosso canal e não conhece nossos vídeos, tem vários vídeos do boi da cara preta E não se esquecendo de se inscrever e deixar o seu like Boizinho, você quer falar alguma coisa? Gente, você que chegou aqui e tem muito medo de mim e dos meus irmãozinhos Eu quero que você se inscreva e vamos trazer vários vídeos novos pra vocês Tá bom galerinha? Então tchau tchau e até a próxima Tchau tchau